Rapaziada, ainda estamos em novembro e a Supercell já vazou tudo que você precisa saber sobre a atualização de 2024. Mas antes de começar o vídeo já vai deixando o like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Pablo e hoje vou falar sobre as novidades da nova atualização do Ball Stars. E a primeira coisa que vou falar, hoje é sóbrio, novo modo, 5 vs 5, esse é um modo que está confirmado para a nova atualização e essa informação foi vazada no podcast do Ball Stars. Porém eu não sei se vai chegar na atualização de Natal ou na atualização de 2024 mais mesmo, assim decidir colocar aí no vídeo para vocês. E o mais legal de tudo é que além de, você joga só com 2 amigos, aleatórios você, vai jogar com 4 amigos, aleatórios de vez, só coisa boa. Isso é só o básico que vocês precisam saber. Agora vamos para a próxima novidade. Fim dos Brawl, cromáticos. Isso mesmo, vai parar de existir a raridade, cromatica do Ball Stars. Mas calma, os Brawlers cromáticos vão ganhar novas raridades, por isso já vou colocar na tela quais vão ser as novas raridades. Deles, Paul, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Bell, Gali, Colette, vão ser épicos. Jalou, Coronel of, Buzz, Fang, Janet, Otis, RT, Sharp, I e Boston vão ser míticos. E por último surge, Watson e Cordelius vão ser lendários. Ball Páspru vai ser só pago. Sim, isso mesmo, o Ball Páspru não vai mais ser comprado por gemas, só por dinheiro. Mas não se preocupe, Ball Pás. Normal vai ser gratuito ainda. Basicamente meio que o Ball Páspru vai ser assim. Lembrando que, como o Ball Páspru vai ser só pago, ele vai ser muito mais melhor. Então galera, esse foi um resumo bem pequeno, de tudo que você precisa saber sobre a primeira atualização, de 2024. E se você quer entender melhor sobre, assista o vídeo do vinho. Vídeo totalmente inspirado no vídeo do vinho, por isso, ele que merece todos os créditos, além de eu ter copiado e usado uma imagem dele. É isso, obrigado por assistir.